Eu quero deixar uma palavra para você que está lá no livro de Mateus 24, 5. Ouça que o Espírito Santo nos diz hoje. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Glória a Deus. Temos visto tantas pessoas dizendo que vem em nome de Deus. Quantas profecias, quantas vidências, quantas pessoas falando o que vai acontecer, o que deixa de acontecer. Por que previu isso, por que previu aquilo, tudo isso o Senhor nos diz na palavra. Vigiai, porque há muitos que virão como ele, e dirão e falarão em nome dele. Vigiai e orai, porque até os escolhidos serão enganados. Se não vigiar, até os escolhidos perecerão. Sabe por quê? Porque farão maravilhas em nome do Senhor. Mas naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, curei em teu nome. Expulsei demônios em teu nome. E o Senhor dirá, apartai-vos de mim, pois não te conheço. Sabe por quê? Porque fizeram obras em nome do Senhor, mas não obedeceu às leis de Deus. Não teve uma intimidade com Deus. Não teve a lei do Senhor, o Senhor como prioridade. A palavra de Deus diz que não há nome mais poderoso do que o do Senhor. E que se você crer, maravilhas acontecem. É. Se você crer em nome do Senhor Jesus, você profetiza e milagres acontecem. Prova maior do que essa, muitos vão curar em nome do Senhor, mas não tem uma vida com Deus. Muitos libertarão em nome do Senhor, mas não tem a lei do Senhor, os mandamentos dentro do coração. Não se assuste com tudo que você tem visto. Eu sei que é difícil não se assustar, não se preocupar. Mas ainda não é o fim. Não é o fim, diz a palavra de Deus. É apenas o começo, o princípio das dores. Ainda tem muita coisa para acontecer, Mas o Senhor não deixará os escolhidos, os filhos dele, enganados. O Senhor usará muitos. Assim, como eu vim trazer essa palavra para você, O Senhor enviará muitos. Para falar a você e para mostrar a verdade. Porque há muitos que buscam revelações. Há muitos que querem saber o futuro. Há muitos que querem saber o que vai acontecer no amanhã da vida deles. Mas só quem pode é Deus. Só quem pode saber o teu amanhã, só quem sabe quem está no teu amanhã é Deus. Não busquei saber o que ainda está por vir. E sim, viva o teu hoje. Como temos visto. Pessoas que buscam revelações. O Senhor, ele revela. Ele fala com o que ele quer. Ele revela sim. Ele dá dor de revelação. O Senhor, ele faz o que ele quer na hora que ele quer. Porém, o Senhor, o amanhã, só pertence a ele e diz a palavra de Deus. Não se preocupa com o que está por vir. Não busque saber. Porque o Senhor já está lá. Já está cuidando de tudo. O Senhor não te deixará enganado. Se não for eu, será uma outra pessoa que virá trazer a palavra. E te mostrar que esta palavra é verdadeira.